Tudo que a gente imagina, tudo que a gente projeta é com ansiedade, é com alegria, é com temor, é com uma expectativa muito grande. Então assim, é um misto de tudo, igual a Tânia falou, é um misto de muita coisa, mas é sobretudo muita felicidade, assim, muito emocionante. Não tem palavra pra poder descrever esse momento não. Menino! Eu acho que é uma menina. Eu acho que é menina. É menina, é zoe, zoe, togas! Eu acho que é... Falei! Eu acho que é menina. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar, e até a perceber, quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar, e entender que lá de cima, Tua rota, Tua rota, ele vem e altera o caminho. Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor, eu me rendo a Ti, Te doo o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, 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 me seguirá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto